Sal quaternário de amônio, uma substância onde o nitrogênio está ligado a quatro grupos, ou alquila, ou arila, o nitrogênio com uma carga formal positiva. Nitrogênio com quatro ligações, com carga formal positiva. Esse composto é um sal quaternário de amônio. Para dar o nome oficial, é muito fácil, você dá o nome do ânion, cloreto, brometo, iodeto, aí dá o nome dos grupos derivados dos hidrocarbonetos, dos quatro grupos, e termina com a palavra amônio. Vamos ver aqui alguns exemplos. Lembrando que isso aqui não é um sal, é um hidróxido de amônio orgânico. Aqui você tem o cátion orgânico, e aqui é um hidróxido. Então, tem que dar o nome do ânion, hidróxido de tetrametilamônio. Hidróxido de tetrametilamônio. Ali, cloreto de metil, metil, etil, propil. Ordem alfabética. Cloreto de etil, dimetil, propil, amônio. Cloreto de metil, metil, metil. Aqui tem quantos carbonos? Um, mais 14, 15, mais um, 16. É o hexadecil. 16 carbonos. É o hexadecil. Então, hexadecil, começa com H em ordem alfabética. Cloreto de hexadecil, trimetilamônio. Um sal quaternado de amônio. O nitrogênio fica com carga formal positiva. Fica com carga positiva. É um cátion. Aqui, nós temos 16, 17, 18 carbonos. É o octadecil. Aqui tem metil, metil. E aqui nós temos o benzil. Tem o fenil, que é só o benzeno. Aqui nós temos o benzil. Então, cloreto de... Ordem alfabética. Benzil, octadecil, dimetil, amônio. Existem alguns nomes usuais para esses compostos aqui. Como, por exemplo, o cloreto de hexadecil, trimetilamônio. Chamado cloreto de cetiltrimetilamônio. Aqui o cloreto de octadecil, dimetil... Cloreto de benzil, octadecil, dimetilamônio. Chamado cloreto de benzil, estearil, dimetilamônio. Aqui nós temos o brometo de 4 vezes o grupo metil. De tetrametil, cloreto, não, desculpem, brometo. Brometo de tetrametilamônio. Aqui iodeto de... Aqui é o etil, aqui é o propil, aqui é o dimetil. Então, iodeto de etil, dimetil, propilamônio. Então, muito fácil dar nome a um sal quaternário de amônio. Música. 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 Música.